Vem se apaixonar Ao ver seu retrato lindo na parede É tanta saudade que no peito invade a dor Grito o seu nome, tento disfarçar Mas não sei como fugir Sem você mandar onde você se esconde Chego do trabalho, tomo banho e saio à noite Novamente a te procurar Prometo te dar amor eternamente Quero te falar que eu já me decidi Com você vou ser feliz É com você que eu vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Iê, iê, iê Eu só sei amar você Iê, iê, iê É com você que eu vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Iê, iê, iê Eu só sei amar você Um abraço a toda a galera que curte o meu trabalho Pra cima, Brasil! Alô, Lucas Mendes, meu irmão! Empresário forte! Hoje eu chorei em meu quarto Ao ver o seu retrato lindo na parede É tanta saudade que no peito invade a dor Grito o seu nome Ter o disfarçar Que eu já me decidi Com você vou ser feliz É com você que eu vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Iê, iê, iê Eu só sei amar você Pra cima, Brasil! Vem, que é sucesso! Aumenta o som já aí, meu irmão!